Se inscreve, inscreve-te no meu canal e deixa um like e entra no meu Discord por favor. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sei o que estou a fazer, eu gosto muito de vocês, eu gosto muito de brincar, gosto de dançar, gosto de dançar, gosto de dançar, eu estou a fazer mais uma live no meu canal. Eu estou aqui junto com a minha prima, eu estou aqui com a minha prima, manda olá, capi? Está a fazer live? Sim, deixa lá, só olázinho. Só olá, vai. Olá. Olá. Eu depois vou fazer o vídeo e vou deixar o canal da minha prima na descrição, inscrevam-se lá, que ela já fez o primeiro vídeo e já tem 3 subscritos. Agora estou a ver ela ali e depois é muito difícil de eu poder acordar lá antes. Acabei, tu és muito lenta, tu estás tão lenta, para mim estás. Para ti estou lento, para ti estou lento. É estar... Porquê? What? O que? Oh pessoal olhei só por isto EU TOU NU Acabei até aqui no jogo Até logo Há quem fora do mapa NÃO Estes logo no jogo Gabi Isto mora tanto Gabi fala comigo burra Gabi olha para trás de ti Olha para trás de ti Estão lindo Estás toda bugada Eu vou criar o meu próprio personagem E vai ser famosa E vai ser famosa Ok catalogue Assessor Try on Onde? Gabi olha para mim Olha para mim Gostas disto Onde? Gabi onde é que tu foste? Estou a ver Estou a ver Estou a ver O que é isto? Estou a ver Estou a ver Isto é um lugar de gravação Então ok Eu já sei o que vou fazer Eu vou fazer a minha nova intro Nooo